Música 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 Boa noite, Boa noite Boa noite, Boa noite Boa noite Boa noite, 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 Boa noite 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 Agradecer a toda a torcida por vir ao aeroporto, era incrível o carinho dos colorados e eu estou contente de vir a jogar aqui no Internacional, muito contente. Agradecer a toda a torcida por vir ao aeroporto. Agradecer a toda a torcida por vir ao aeroporto.